Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Salto do Paranói, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo que eu tenho feito ultimamente, quando a gente consegue juntar 3 pessoas que tem os personagens na categoria 4, a gente faz uma disputazinha, uma brincadeira lá no Dormammu, né? Pra tirar um pouco do desempenho mesmo dos personagens no seu poder máximo, né? Em um modo desafiante que dá pra se jogar junto com amigos aí, né? Então a gente fez a primeira vez com o Pavan, o Pavan tava com duas contas, com o T4, né? Que foi com o Homem de Ferro, na conta principal e na conta secundária, e eu usei a minha, né? Aí o Léo participou, né? Pilotando uma das contas, na segunda a gente fez o Cavaleiro da Lua e eu contei com a presença ilustre, né? Tanto do Pavan, como do Dicos TZ, né? Que o Dicos TZ, galera, tem canal, tá? E tô deixando em todos os meus vídeos, tá? Na descrição, o link para vocês se inscreverem no canal dele e também nos outros canais parceiros, que é do André, do Rafa e do Leleco, tá? Então sempre lembrem de quando entrar na descrição aí dos meus vídeos, se inscreverem nos canais, porque quanto mais membros, quer dizer, quanto mais inscritos esses canais tiverem, mais a gente consegue aí, né? Estar creators, né? Brasileiros aí, pra vocês terem sempre mais chance de tá recebendo cupom, tá? Então hoje chegou a vez da gente usar o terceiro T4 do jogo, que é o Thor, né? O Dicos foi lá e o Pôr na conta nova, né? Parabéns, Dicos, pela aquisição aí da sua conta nova, tá? Espero que você tenha um ótimo desempenho com ela, a conta é bem braba e eu sei que na sua mão vai dar certo. Então vamos lá, né? Dessa vez, mais uma vez com o Pavan e com o Digo, né? Quando eu terminar a partidinha eu mostro aí as contas, né? Do Digo e do Pavan, né? Mas antes de começarmos, galerinha, deixa aquele like se você não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho, faço lives diárias de segunda a sexta-feira às 22h e faço lives também diárias de segunda a sexta ao meio-dia no canal da Iron Fighters, que também tá aí na descrição deste vídeo. Simbora, né, meu povo? Vamos lá, que tá na hora do Dormammu levar um cachimbrema, né? Vamos lá, vamos ver quanto... Vamos palpitem aí, galera do chat, que estamos aqui, né, extraindo esse vídeo da nossa live, né? Temos aí 98 pessoas, muito obrigado, tá, galerinha? E obrigado a galera que se tornou membro aí, o Diego, o Eddie, o Abdiel e o Ezequiel Galvão, né? Todos que se tornaram membro recentemente aí. Muito obrigado, viu, galerinha? Pelo apoio. Então vamos lá, vamos ver aqui se vai dar certo, a gente tentou. Tá sem áudio? Tá sem áudio? Eu tô sem áudio ou não? Ah, vocês tão pedindo pra não mandarem áudio, né? Obrigado, galera, obrigado aí, né? Chutem aí quanto tempo a gente vai levar, né? Cadê o Pavão? Mais uma vez, bugou, né, Pavão? Um minuto e vinte e cinco, né? Salve, seu Jota! Esqueci não, pô! Muito obrigado, seu Jota! Você aí, é... Melhorou, né? Deu aquela amplificada aí no membro, né? Obrigado, mano! Só tá faltando o Pavão agora entrar no jogo aí. Bora, Pavão! Entra aí pra ajudar nós, pô! Acho que tu tem que relogar, Pavão. Obrigado, viu, galera, que chegou aí, né? E renovou o membro, velho? Obrigado, de coração, viu, gente? Eu quero ver... Vamos fazer o bolão. Vamos ver quantos minutos... É, vamos... Vamos levar aqui, né? Eu quero ver quem vai acertar em cheio, tá? Quem acertar em cheio, eu dou o cupom. Agora não pode ficar chutando, não. É só um. Se ficar palpitando aí direto, né? Eu só vou... Só tenho um cupom. Quem acertar primeiro, quem for o primeiro... Eu dou um cupom. Digam aí em quantos minutos a gente vai terminar, ó. Só vou dar um cupom. Então tem o primeiro que mandar aí, tá? O primeiro que mandou o tempo certinho, aí eu dou o cupom, tá? Se foi depois de alguém... Né? Aí é por sua conta em risco, tá? Só tem um cupom. Vamos lá. Anotem aí, tá? Eu quero... Por favor, organiza aí. Vice Meetpack, organiza aí. Valendo o cupom. Quem acertar o tempo dessa partida aqui, que a gente vai fazer... Vai levar um cupom. Tá? Não, Meetpack, ele organiza, pô. Sói, se duas pessoas acertarem, vai ganhar quem chutou primeiro, tá? Ah, e se ninguém acertar, ninguém ganha, né? A casa leva, né? Ô, Spavan. Bota o Bill, pô. Bota o Bill pra gente ir com o time igual, pô. Bota o Billzão. Tu já tem um chá roubado. Ainda bota um time mais pesado. Agora. Quem mandar repetido muda, ou vai arriscar, viu? Porque eu vou dar pra o primeiro que deu palpite, viu? É pra dizer quantos minutos vai levar, e não em qual minuto vai acabar, tá? Pra vocês não confundirem aí, tá? Meu Deus, olha a disputa. Meu Deus, olha a pavão indo se embora, meu Jesus. Ai, meu Jesus. O dele tá cheio de bênção, que eu já sei. Meu Deus. Meu Deus. Ah, velho, eu vou ficar lá embaixo, olha isso, velho. Já tô vendo. Desci. Desci não, tô aqui, viu? Quem desce perde, viu? Droga. Acabou minha seis. Peraí, Indigo. Peraí, pô. Ah, ninguém gosta mais Indigo, não. Danos. Eu vou morrer, é? Eu vou morrer, é? Eu vou morrer, é? Sério? Não me diga que eu não vou alcançar, que é você pra me salvar, que eu sou ninguém, que eu não vou conseguir. Ah, não encosta mais Indigo, não. Acabou-se. Morri. Ai, meu Jesus. Morri. Ai, sai daí! Opa! Cravei, hein? Ah, mano! Droga! Morri, velho. Caramba, meu. Morreu todo mundo, foi? Ah, morreu todo mundo, então vou esquipar, pô. Vou esquipar, vou esquipar, vou esquipar. Não, aí não, né, velho? Não, aí eu vou esquipar, porque a gente tem que terminar a partida, né, velho? Não tem graça, velho. Pô, e outra coisa, eu não ia conseguir, não ia conseguir terminar de, 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 de Bill não, né, velho? Ah, sabe, eu vou explicar pra vocês, porque a gente morreu. Tava todo mundo naquela ansiedade de matar o infeliz, que esqueceu que Thor não tem defesa, né? Esqueceram. Então, dessa vez, eu vou prestar muita atenção, eu vou trocar de, 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 de chá, tudinho. Eu vou fazer, vou fazer direitinho, tá ligado, galera? Foi todo mundo naquela ansiedade de ganhar, né? De ser o primeirão, acabou esquecendo que o Thor, velho... E morreu. Não, vai valer agora, né? Vai valer agora, né? E morreu. Pronto, assim, o áudio combinou, né? Não, não, todo mundo ganha... Como? Eu vou dividir o cupom em quantas partes, pô? Vai ser de novo, é o que vai contar agora, né, pô? Calma aí. Chegou pra vocês? Faltou o pavan, né? Pavan? Não, 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 ninguém ganhou. Vamos de novo. É, o Thor, ele não tem defesa, galera. Então, ó, a gente vai ter que trocar de personagem pra poder terminar a partida, velho. Não adianta. Vamos lá, apostem, né? Quem mandou primeiro aí... Sem roubalheira, viu? Doutor vale mais a pena do que Super Gigante? Eu acho que depende, velho. Doutor é chefe, né? E a Super Gigante é Bax, né, mano? Por favor, tá? Não, Elisão, não contou, não. Deixa de ser bandidão. Não contou, pô. Vamos agora, né? Agora valendo. Ó lá, já morre já no início? Meu Jesus! Agora todo mundo respeitou o Boss, né? Desci não, viu, papai? Tô aqui, viu? Tô aqui, viu, papai? Caraca, Digos! Que ataque é esse, mano? Tô encostando, viu? Tô encostando, viu? Tô encostando! Caraca, Leque! Agora aí, quem morrer, morreu, viu? Essa vai até o fim, viu? Não dá, não. Pecoce tá no Digo, não, velho. Meu Deus! Au! Au! Mata! Meu Jesus! Morri! Ah, meu Deus! Ah, velho! Foram... Vamos ver agora, né? Vamos ver agora quem vai ganhar o cupom de cristais. É que ia acertar agora, ó. Foram 2 minutos e 18. Eu também morri no final, velho. 2 minutos e 18, ó. E eu tenho que mandar print, viu? Mande o print lá, do início. Eu depois, ó. Não vou dar gift se mandou errado, não, viu? Quem tirar lá o print, me mandar primeiro, vai ganhar. Deu quanto minuto? Vou botar aqui, viu? Meu WhatsApp aí. Corre lá, tira um print e me manda aí, tá? Galera, ó. Vamos lá agora ver como é que estão os Thor, né? O meu tá humildão, né? Ó, o meu tá... Tá sutil, né? Ó lá, ó. Tá humilde. É, mano. Ele não tem defesa, né, Digo? Quero a revanche. Ninguém acertou. Ah, mano. Pô, velho. Mas se preocupe, não. A gente vai fazer outra gincana dessa aí, velho. O meu tá humildão, né? Isozinho sobrecarga. Tem um artefatozão. Mas, ó. Tá com um julgamento poderoso. E tá com a Gamora aí, né? E todos os trajes no mítico. E esse é meu deck, né? Meu deck humilde, tá? Meu deckzinho humilde. 96 de ataque total. E tem de energia 42 mais uma ativação, né? Vamos ver agora os monstros, né? Que é o Digo e o Pavan, né? Cadê eles lá? O Digo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Nossa! Olha isso. Olha isso. É a conta certa? É, né? Olha esse deck, velho. Tá doido, mano. Tem, ó. Tem 149 de ataque, velho. É isso aqui, não? Tem dois Digo. Ah, é essa aqui. Ah, tá. É essa, né? É porque tem duas pontas. Ele é rico. Ah, é essa aqui. Oxe, é a mesma coisa. Praticamente. 140 e... 148, né? 148,8. Ponta errada. Pronto. Já achei a mais nova aí. 148 e tem aí todas as cartas, né? Coreanas e tal. Tá com o Thor. Olha o Thor. Um CTP poderoso. Aumento dano de tipo. Pô, eu achei que foi melhor, velho. Eu acho que dano de tipo encaixa melhor nele, né, mano? E posso te fazer feliz. Né? Porque foi muito bem, cara. De uma diferença grande, assim. E tá mais ou menos no nível do meu, né? Talvez o dano de tipo seja mais legal, né? Do que aumento de ataque. Porque o aumento de ataque. E agora vamos, né, pra... O acho... Eu acho que é o mais pesadão, né? Cadê o Pavão? Alô, Pavão? O Pavão não me entende, meus amigos, não. Ele não quer amizade comigo. Ele já disse. Ele não quer amizade comigo. Então eu tenho que ir sempre pela área. Ele não quer ser meu amigo. Nunca quer ser meu amigo. Vamos ver aqui. Nossa, tem todos os T4. O homem é brabo. Brabo. Brabíssimo. Olha ele. Ah, o dele tá com aumento de ataque. Tá igual o meu. Ah, tem festade aqui, né? Já ficou uma tempestade. Olha o do Pavão, velho. Olha isso, velho. Opa aí, velho. Tá de artefato também. Vamos ver o deck agora do Pavão, né? Ah, não, velho. Esses caras... Não dá, velho. Olha lá, velho. 143, velho. Olha isso, velho. São contas coreanas, né? Aqui. Galerinha, é isso, né, velho? Obrigado, Pavão. Obrigado, Digo. Muito obrigado, ó. O Digo vai postar lá no canal dele. Eu já vou trazer o link do vídeo. Pra quem ir pra live, pra gente já correr, deixar o like lá, comentar alguma coisa, né? Pra dar aquele empurrão no vídeo do canal do Digo. E esse vai estar saindo pra vocês aqui da live amanhã, né? Então, deve estar saindo aí pela manhã, umas 10 horas, 11, tá? Depois que o Digo postar o dele, tá bom? Então, vai lá, corre pra assistir. O Digo já deve estar aí editando, né? Editando aí esse vídeo. Então, muito obrigado, Digo. Muito obrigado, Pavão, pela participação. Galerinha, comenta aí o que é que vocês acharam, né? Se vocês curtiram o desempenho do Thor, né? T4 aí. Eu acho que, por enquanto, temos aí 4 T4s. Não dá pra rankear, né? Então, eu penso em fazer futuramente um rank, tá? Um rank aí para os T4, né? Mas, em breve. Eu que agradeço o Pavão, eu que agradeço o Nico, Digos, né? Pela participação aí. Tamo junto, hein? Esse vídeo vai ficando por aqui, mas a live continua, hein, galerinha? Fui! Eu posso estar em um bom lugar. Eu posso estar em um bom lugar. Eu posso estar em um bom lugar.